Desde o início da guerra na Ucrânia vem chamando a atenção do mundo a resistência dos ucranianos ao poderio militar russo. A diferença é enorme em número de tropas, de armamentos. Na quarta reportagem da série O Futuro da Guerra, o enviado especial da CNN à Ucrânia mostra o que está por trás dessa resistência. Segundo a Ucrânia, a tecnologia tem sido um trunfo nas batalhas. Mar Negro, um dos palcos de uma das operações mais importantes da guerra na Ucrânia. Um cenário que revela, em parte, como serão as guerras do futuro. As imagens mostram o ataque dos ucranianos contra um navio da marinha russa. No início do conflito, os russos dominavam completamente as águas do Mar Negro. Chegaram a impor um bloqueio total dos portos ucranianos. Mas agora, mais de dois anos depois do início do conflito, a situação se inverteu. O Mar Negro é o local onde os militares ucranianos têm conseguido as suas maiores vitórias nos últimos meses. E isso é surpreendente, porque a Ucrânia tem uma marinha sem nenhum navio de guerra. Para combater e afastar os russos, eles têm usado duas armas. Muita tecnologia e muita inteligência e planejamento nas suas ações. O resultado. Já afundaram ou tiraram de combate mais de 20 embarcações russas. O que representa um terço de todo o poderio naval do Kremlin no Mar Negro. Entre os alvos, o cruzador Moskva, orgulho da marinha russa. O maior e mais importante navio na região. O porta-voz da marinha ucraniana, o capitão Dmitry Pletenshuk, explica como seu país usa novas tecnologias para enfrentar um inimigo muito mais forte. Para ele, essa é uma guerra de tecnologia e pensamento militar. O capitão afirma que essas novas soluções mudaram o curso dos acontecimentos no Mar Negro, onde é possível ver a frota russa sendo obrigada a se esconder na parte oriental do Mar Negro, porque os drones ucranianos fizeram o que os russos não esperavam. A história da guerra também está mudando nos ares. Um dos grandes alvos iniciais da guerra também foi um dos mais simbólicos. Essa guerra deixou algumas imagens icônicas de destruição muito tristes, muito catastróficas. Uma delas é este avião, é o Antonov Miria, um avião único, o maior avião do mundo, um fenômeno da engenharia mundial. Ele foi destruído aqui no campo de pouso onde ele estava logo no início da guerra. Esse avião era um orgulho nacional, o maior avião jamais construído, e apenas um exemplar dele existia no mundo. E ele transportava, inclusive, ajuda humanitária e também equipamento militar. Miria, em ucraniano, significa sonho. A sua destruição é lamentada ainda hoje pelos ucranianos, que neste momento não tem jatos que possam fazer frente aos poderosos caças militares russos. Enquanto seus pilotos são treinados para operarem os poderosos caças F-16 da OTAN, a Ucrânia compensa a sua deficiência aérea com o uso de outra tecnologia. Os drones Milhares deles estão sendo usados pelos dois lados desta guerra todos os dias. E para todo tipo de função, desde reconhecimento de terreno e identificação das tropas inimigas, até lançamento de granadas ou outros tipos de munição, inclusive com capacidade de ataque a longa distância. Essa situação tornou praticamente impossível o uso de blindados na frente de batalha, já que seus movimentos são facilmente identificados. Isso atrasa o avanço das tropas tanto russas quanto ucranianas. A linha de frente se move no máximo na velocidade dos soldados a pé. Mas a maior novidade nesta guerra tem sido o uso da inteligência artificial. É ela que pode decidir qual é o próximo ataque. Tanto drones marítimos como aéreos são operados hoje por essa tecnologia. O especialista em tecnologia militar, Nola Silva, explica como isso é feito. Instead of me having to control every movement that the drone is taking, it's able to use machine vision, which basically you take a model, then you train it on mapping, and you train it to identify where it is. And so then you upload that, you know, you put those chips in the processors onto a drone, attach it to a camera, and it's able to tell where it's going and where it needs to go, you know, the direction and its current location where it needs to go and, you know, figure out that flight path without having to have a person in the loop that entire time. O poderio militar e o apoio político internacional são importantes para o futuro desta guerra. Mas a inteligência artificial tem sido um trunfo na mão dos ucranianos no campo de batalha, como admite o próprio presidente Volodymyr Zelensky. Essa é a guerra da tecnologia, diz ele. E por isso a Ucrânia reativou sua produção de munição, drones e mísseis. O presidente ucraniano disse ainda que tem certeza que Putin tem medo da Ucrânia, porque, segundo ele, uma pessoa confiante o suficiente, com um grande exército e um país rico em recursos naturais, jamais faria ameaças nucleares. O professor de geopolítica, Ronaldo Carmona, vê essa guerra como um marco na questão da tecnologia. Na verdade, a Ucrânia, ela se tornou um certo laboratório de teste de novos armamentos, de novas armas de guerra. Do ponto de vista russo, por exemplo, nós vimos uma grande novidade, que é algo realmente disruptivo, do ponto de vista da evolução da guerra, que é o uso de artefatos hipersônicos. Isso realmente é algo que tem uma... É disruptivo justamente porque os artefatos hipersônicos, eles conseguem anular a capacidade de defesa antimíssel de um outro país. Riscos e consequências. Buscar o equilíbrio entre ambos é o que tem dado o tom a essa guerra, que parece ainda muito longe de terminar. Sem qualquer perspectiva de um fim próximo para esse conflito, como fica a vida dos ucranianos? Esse é o tema da última reportagem da série Ucrânia, o futuro da guerra. Américo Martins vai trazer as histórias de quem escolheu ficar e de quem teve que partir. E conta um pouco do dia a dia nas cidades que se acostumaram ao som constante dos alarmes antiaéreos. É amanhã aqui no CNN Prime Time. 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 É amanhã aqui no CNN Prime Time.